LAM 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 Aaaaaah! 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 Música 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 E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um jogo feito com base na engine open board, que é aquela engine que te dá a possibilidade de você criar um jogo no bom e velho estilo beaten up ou como foi popularmente conhecido no Brasil estilo briga de rua e desta vez, olha só que legal, é um jogo do shinobi, quem é da velha guarda tenho certeza absoluta que já jogou e sabe muito bem quem é esse personagem né, um grande clássico aí da história dos videogames. Vale destacar que esse jogo ainda não está completo, é apenas uma demo com duas fases, mas olha é muito legal, com sinceridade nunca tinha visto nenhum outro jogo com base no shinobi para open board, eu achei muito bacana, resolvi trazer para o canal mesmo que seja apenas uma versão bem curtinha, uma demo por quê? Porque quem sabe aí alguém se interesse da continuidade o próprio criador ou mesmo outra pessoa que manja ir os paranauê. Vale destacar que lá no blog vocês encontram o download então vamos lá, partiu o gameplay e vocês podem perceber aí que a dificuldade do game é bem elevada né, afinal isso aqui é shinobi e quem já jogou isso aqui uma vez no nintendinho, nos arcades sabe muito bem que era de passar raiva, o jogo era realmente bem complicado mas é claro né, isso era uma característica dos jogos antigos, hoje os jogos praticamente se salvam sozinhos né, e dizem que os games aí da nova geração né, PS4 e Xbox One tem alguns que parecem mais filmes do que jogos né, você praticamente só assiste, mas enfim, isso faz parte, deve ser a tal da evolução dos games. Vale destacar também que lá no blog vocês fazem um download não só deste jogo, mas também tem vários outros games de open board, tem da série Final Fight, tem algumas adaptações de Resident Evil, Silent Hill, tem Asterix, cara, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais, acessem o blog que vão encontrar muita coisa legal, e além dos jogos de open board tem muita coisa em outra engine gratuita que é a engine de Mugen, se por aqui você faz jogos em beta, na app lá você faz jogos de luta, tem muita coisa legal, tem The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, cara, também tem outro monte de jogos lá que eu não lembro, acessem o blog lá que vocês vão conferir muita coisa bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.